No apagar das luzes de 2022, o deputado federal Tiago Mitraud do Partido Novo protocolou um projeto na Câmara dos Deputados que acaba com a necessidade de diploma para 106 profissões, entre elas médico veterinário, engenheiro e fisioterapeuta, além de exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia. As chances de o projeto ser aprovado no Congresso são praticamente nulas. O deputado não disputou a reeleição, portanto, não estará na Câmara para defender o seu texto na próxima legislatura e seu partido só elegeu três deputados federais. Uma bancada sem força para levar uma proposição que afeta 106 profissões diferentes adiante. Clédson, com informações para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Clédson, com informações para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.